Como é que era antigamente, como é hoje em dia, né? Tipo, antigamente você escutava um álbum completo. Era normal você colocar um CD, ou uma fita, ou o que seja, você escutava um álbum completo. Mas hoje em dia tudo é modo aleatório. Você coloca lá música, estilo e tal, e toca o que for. O que o algoritmo disser aí, vai tocando. Será que a galera tem paciência hoje em dia pra ouvir um álbum completo? Tipo, eu vou pegar essa banda aqui e vou ouvir o álbum completo dessa banda. Repara pra imaginar aí, como seria você escutar música aleatoriamente naquele tempo, né? Tipo, você tem um CD, um CD é um álbum, né? Doze músicas, quatorze músicas. Aí você colocava um CD, a mesma banda. Você quer escutar outra banda? Aí você tira o CD, coloca outro CD, coloca a faixa que você quer, escuta. Aí você tira esse CD, coloca outro CD de outra banda, com a faixa que você quer. Ou seja, é uma coisa que... Não, você não vai fazer isso. Mudou muito, sabe? O consumo de música. E eu que gosto muito de música, eu fico... Lembro, né? Como é que era antes, como é que é hoje em dia. Mas é uma forma diferente, né? Outra coisa também, não sei se acontece com vocês, ok? Mas eu sabia o nome das músicas, né? E sabia também o nome dos álbuns, o nome dos integrantes das bandas. Era uma coisa que você sabia muito. Principalmente se você era roqueiro, né? Naquele tempo, eu era super roqueiro. Então, tipo, quanto mais você sabia das bandas, né? Menos poser você era, né? Banda tal, do álbum tal, lançado em tal ano, com cantor não sei quem, no tempo que era o vocalista. Então, galera, uuuh, esse cara sabe muito de música, né? Mas hoje em dia, como essas plataformas de streaming traz tanta banda de tantos lugares, eu acho difícil alguém tá tomando tempo, assim, pra tá aprendendo o nome das pessoas, o nome das músicas, o nome dos álbuns, sabe? Tipo, eu não sei. Aí vocês vão me dizer aí nos comentários. E outro detalhe, galera. Muita gente não se dá conta disso, porque você tá no meio aqui do consumo, né? Da coisa como tal, né? Nas plataformas de streaming. Mas se você parar pra pensar, hoje em dia você não tem praticamente nada. Onde é que tá as suas músicas? Você, ah, tá na plataforma que eu uso. E não é como você, ah, eu tô aqui na minha gaveta, tá aqui guardado, embaixo da minha cama, tá aqui guardado, o que seja. Você já não tem como levar essas coisas pra outros lugares como propriedade sua. Você simplesmente pega emprestado da plataforma. Enquanto eu estiver pagando, vocês deixam eu escutar essas músicas, né? Então, playlists, as suas bandas, tudo, tudo tá na plataforma. Se essa plataforma um dia desaparecer, se o seu perfil for apagado, se você perder tudo, eu tenho várias playlists no Spotify. Então, imagina eu perder tudo isso. Como é que eu vou lembrar todas as bandas, tudo que eu tinha antes? Nossa, essas plataformas sabem disso. Então, quanto mais você alimenta a plataforma com isso, né? Tipo, com playlists, com o que você gosta, o algoritmo já dá as músicas que você ama, né? Que vai aprendendo o que você gosta. Mais difícil é você sair da plataforma, né? Porque, caramba, como é que eu vou sair dessa plataforma? Não tem como eu sair. Não quero ficar sem escutar música, né? Mas é impressionante. E você pode até falar, né? Não, mas você pode baixar as músicas, né? Você pode deixar offline também no seu celular. Aí você fala, ok, mas deixa de pagar mensalidade? Pra ver se você vai conseguir acessar essas músicas? Você não vai conseguir. É aquela coisa, você troca uma coisa por outra. Em outras palavras, o que custava um CD, você paga por um mês de música. Pra você escutar a música do mundo inteiro. Por outro lado, você não tem a propriedade da música, né? Tipo, ok, você paga bem menos, mas você não fica com a música. É um trato que parece bom, né? Tipo, eu não me queixo disso. Até porque imagina se você fosse... Tá tudo guardado fisicamente. Nossa! Sem falar também que quando você tem uma conta, que você tem uma conta, por exemplo, no Brasil. Aí você vai pra outro país, com Spotify e outros aplicativos. Você vai ver que certas músicas não estão disponíveis na sua playlist. Você vai escutar a sua playlist e você não pode escutar certas músicas. Porque essa música não pode, ou não tá permitida, ou simplesmente não tem o processo necessário pra que seja tocada nesse país. É basicamente como se você estivesse indo pra um país com os seus CDs, ou suas fitas cassetes. E na alfândega lá, né? Quando você estivesse passando lá na alfândega, o pessoal falasse, ó, esse CD aqui dessa banda, esse, 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 a gente vai deixar aqui por enquanto. Então você entra no país, faz o que você tem que fazer. E quando você for embora, a gente entrega pra você de volta, ok? Mas você não pode escutar isso no país. Não somente as plataformas de música, né? Mas também as de filmes, né? Ou seja, antes você tinha seus filmes em casa. Você tinha lá, você escolhia seus filmes em casa. Tá aqui, eu empresto pra alguém, é meu, eu comprei, é meu. Mas hoje em dia, não. É só plataforma de streaming que você paga por mês. Você não tem mais nada. Se você cancela, você cancelou o Netflix, eu não tenho nenhum filme, zero. Literalmente. Não somente isso, mas também a questão de armazenamento de dados no computador. Os computadores vêm com menos espaço também, porque muita gente tá guardando os arquivos na nuvem. É Dropbox, é no Google Drive, é o que seja. Tudo coloca na internet. Tá tudo na internet, você não tem nada praticamente, sabe? Tipo, é documento e tal, você tira foto, escaneia... Escaneia, mas eu fui longe agora. Você tira foto desse documento, coloca na internet e pronto, acabou. Você pode se desfazer daquele conteúdo ali físico, né? Tipo, sem nenhum problema, que já tá digitalizado. Aí você pode até pensar, você pode ter um disco externo pra armazenar o conteúdo, né? Mais seguro ali, fica com você, você tem a propriedade daquilo. É, até seu disco externo dá problema. Como aconteceu comigo, que eu perdi um montão de conteúdo, porque eu tinha um disco externo, passava tudo pro disco externo, e deu problema quando eu coloquei no computador de volta, não conseguia recuperar os arquivos. Simplesmente assim. Então, o que é que a gente prefere? Correr o risco e colocar tudo na internet mesmo, né? Outro caso aqui, né? A música é mais tranquila. A música, ok, é somente a música, mas toda a sua informação pessoal, todas as suas fotos, documentos, tudo que você tem digitalizado, tá numa empresa privada, né? Tipo, você deixa com essa empresa. E na esperança que aquele conteúdo ali tá sendo bem cuidado. E galera, sem mentira nenhuma, ou seja, música pra mim é algo indispensável, e eu me dei conta disso em um retiro de meditação que eu fiz. Foi um retiro que durou dez dias, sem música, sem filme, sem vídeo, sem nada. Sem ler, sem fazer exercício, era só meditação. Um retiro que se chama Vipassana, né? Vipassana, Vipassana. São dez dias nisso aí, você não pode falar, ok, também. Você não pode cantar também, nada. É desconexão total. Quando terminou esses dez dias, o que eu mais sentia falta era música. Música. Eu tava já desmaiando sem escutar música. Não é algo que eu vou ficar doente, digamos assim, né? Que eu vou morrer sem música. Mas continua sendo a única coisa assim que eu senti muita falta. Muita falta mesmo durante esse tempo. Não era internet, não era computador, não era exercício. Era música, era escutar música. Eu queria muito escutar música. E nem sequer a comida, porque era comida vegetariana. Eu tava super bem com essa comida. E na época eu comia de tudo, carne, de tudo, churrasco, todas essas coisas. E não foi grave pra mim comer somente comida vegetariana. Até gostei, né? Perdi até três quilos na primeira vez que eu fiz esse retiro. Pra finalizar, três frasezinhas aqui em português, é claro, né? Sobre música. Sem música, a vida seria um erro. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Tem dias que eu não preciso de palavras, só música. É verdade. Agora, eu quero saber de vocês qual foi a experiência de vocês, qual é a história de vocês com a música. Qual é a história de vocês com a música? Quando vocês começaram a ouvir música com Walkman na rua? Qual foi a transição que você passou no consumo de música? Como foi a sua história, né? Eu compartilhei um pouco aqui da minha, ouvindo músicas, né? Na época do cassete, né? Até hoje em dia. E espero que vocês compartilhem aí a história de vocês também, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Continue avançando sempre com português. Não esqueça de ver na descrição do vídeo aqui, que eu vou deixar um link pra vocês com mais conteúdo, beleza? Grande abraço e sucesso! Valeu!